Nosso tema de hoje é a confluência das lutas antirracista, feminista e por direitos humanos. Como tudo se entrelaça quando se trata de defender a população negra e, principalmente, as mulheres e os jovens com foco na violência cometida contra moradores de favelas e periferias, o que inclui não apenas o assassinato, mas também a tortura? Como impedir que políticas equivocadas de combate ao crime, que privilegiem o tiroteio em vez da inteligência, tenham como efeito colateral o morticínio de pessoas desprivilegiadas? Mais uma mulher faleceu violentamente. Para nós, essa mulher tinha nome e sobrenome, tinha família, emprego, vida. Cláudia Silva Ferreira. Tinha uma identidade, uma história, um nome merecedor de ser mencionado nas principais manchetes. Uma vida digna de ser resguardada, tanto quanto outra qualquer. Cláudia deveria estar viva agora, mas foi assassinada por uma política que não a enxergou como um ser humano, como uma pessoa, como uma mulher, e ficou conhecida como arrastada. Arrastada não, senhores. Arrastada é a ampliação do lugar da mulher negra socialmente assinalado no imaginário da sociedade em geral, decorrente de uma educação excludente de infrutíferos programas sociais de inserção. Terminar o povo pobre e negro é o esporte nacional da nossa polícia. Nós, infelizmente, tivemos que presenciar com nossos olhos aquele filme que nós vimos no YouTube, que alguns de nós acordassem, porque ontem foi nossa irmã, e amanhã, certamente, vai ser alguns de nós. Não tenha dúvida. Eu escapei, mas vários outros amigos meus, infelizmente, não escaparam. A Cláudia foi assassinada aqui em cima, correto? Nós temos que olhar para aquele morro ali, porque no passado, nesse morro, aquele morro, e tantos outros morros nesse estado do Rio de Janeiro, eram quilombos, eram um exemplo de resistência negroide. Nossos irmãos que saíram das fazendas e organizavam a sua resistência. Por isso, por isso, tem a desgraça sobre quem mora no morro. O estado brasileiro, porquês, branco, sabe disso. Por isso, infia sobre a maioria dos favelados do morro as condições que infiam. Não garante saneamento básico, não garante creche, não garante escola, não garante nada da condição humana mínima para cada preto e branco que mora em uma favela novo. Essa discussão é fundamental. Estamos aqui no ato público, para a Cláudia Ferreira. A família da Cláudia Ferreira está presente. Vamos caminhar aqui do Mercadão de Madureira para o Morro da Congonha. Em solidariedade a todas as mulheres negras do Brasil que estão sendo assassinadas, tanto nos hospitais quanto nas ruas, através do assassinato de seus filhos. Estamos reivindicando nossos direitos como mulheres e homens negros, tentando diminuir essa violência contra a juventude, esse extermínio covarde que o governo do estado está fazendo conosco. A cada dia morrem mais de cinco jovens negros, independente da sua classe social. Porque quando chegamos no ambiente, somos negros, já somos tidos como classe inferior. Isso tem que acabar, isso tem que diminuir. Eu, como mulher negra, jovem, irmã, ainda não mãe, mas estou aqui lutando para que meus filhos tenham uma realidade no futuro diferenciada. Então, acho que é necessário a população, os trabalhadores, o movimento negro organizado, os sindicatos, repudiarem essas ações que têm sido uma constante em nossas vidas. Um país onde se privilegia nesse momento toda uma política que escoa esse dinheiro, os privilégios dos banqueiros, dos grandes empresários, e, no entanto, não garante o mínimo de base de condição social a nível da educação, a nível da saúde, da moradia, do transporte. Nós temos que estar juntos. Só o povo organizado e mobilizado poderia barrar essa lógica perversa de criminalização da miséria, da repressão cotidiana e do extermínio físico ao qual nós, negros e negras, temos submetido, principalmente, às juventudes negras brasileiras. A morte de Cláudia é simplesmente mais uma. Mas nós não vamos esquecer da Cacau. A Cacau é Adélia, Maria, Joaquina, Pedrina, Sônia, José, Paulo. Estamos todos presentes. Cacau, presente! Nossa convidada de hoje tem uma longa e prolífica atuação no movimento negro e, em especial, no feminismo negro. Com graduação e mestrado em Direito, especialista em relações étnico-raciais, segurança pública e sistema prisional, foi diretora do Departamento de Promoção e Defesa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Na área do feminismo, foi fundadora do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, e presidiu a Fala Preta, Organização de Mulheres Negras. Atuou também no campo dos direitos humanos como perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Em referência nacional nesses temas, com participações em seminários, congressos e conferências, tanto nacionais como internacionais, tendo dialogado com a Iniciativa Negra sobre a Tortura no Sistema Penitenciário Brasileiro como prática de controle da população carcerária em complemento à guerra às drogas. Vamos conversar com a advogada e ativista Beise Benedito. Beise, é um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso Coutinho em Resenha. Você é aquilo que a gente poderia chamar de multiativista, atuando em defesa dos negros, das mulheres, especialmente com muita ênfase na área de direitos humanos. O que a levou a essa... Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estar com dois companheiros históricos na luta pelo combate ao racismo e todas as formas de discriminação. É muito bom estar com você, Medeiros, aqui, por toda a sua história, tanto você como o Filó, que vem desde a juventude e luta pelos direitos humanos e a preservação da divinidade humana, principalmente da população negra. Bem, o que me levou a atuar na questão do combate ao racismo e ter essa múltipla atuação em vários segmentos parte da minha história de vida. E vidas de outras vidas, de outras pessoas que eu conheço, que também passaram por todos os desabores do racismo e os efeitos nocivos, principalmente, de uma abolição inacabada, que coloca a população negra numa condição de sub-cidadania e, principalmente, nessa sub-cidadania, ainda pleiteando seus direitos enquanto pessoas humanas, ao cavar o seu direito primordial, que é o direito à existência com todas as diversidades. Então, a partir do que eu já vivenciei desde a minha infância, adolescência e juventude, me levou a lutar para que outras vidas tenham vida, principalmente que esses direitos e o combate ao racismo fossem sempre um dos modos da minha atuação na área de direitos humanos. E, dentro da questão da atuação do racismo, obviamente, eu me dediquei à questão de política criminal e penitenciária, dentro da área de segurança pública, e também na questão dos direitos humanos e as violências perpetuadas contra as mulheres negras no Brasil. E também a questão da juventude negra, é claro. Você falou de incidentes, de ocorrências da sua infância e juventude. Alguma que tenha marcado muito? Uma das coisas que mais me marcou na minha infância, e eu tenho a liberdade de falar com vocês, que são meus companheiros de luta e outras pessoas que me conhecem, mas não sabem nessa história, eu fui uma criança que tive o privilégio de ter sido adotada por um ano de idade por um casal de brancos da periferia do estado de São Paulo. Então, a oportunidade de ter sido adotada, de ter sido criada, de ter tido um lar, me promoveu também a questionar as questões raciais, porque era um casal branco sem filhos, que, na década de 60, tiveram a ousadia de adotar uma criança negra. Então, muito próximo, eu sei todos os conflitos familiares brancos, quando muitos tomam a iniciativa de adotar uma criança negra. Então, eu tive dois anos de amor. O ato da minha mãe biológica, negra, pobre, de dar uma filha em adoção para que essa filha vivesse, e o outro ato do amor de uma família branca, que teve que vivenciar as questões de racismo e educar para não ser vítima do racismo e responder à altura todas as tentativas de destruição da minha identidade enquanto uma criança negra. Então, eu aprendi a luta contra o racismo com os meus pais brancos, que enfrentavam situações difíceis, principalmente do reconhecimento que essa garota negra era sua filha de verdade, e todos os impasses que são colocados, e os questionamentos, por que vocês adotaram uma criança negra? Então, eu acho que é... O fato de eu ter nascido no dia 16 de setembro, de a Fundação da Frente Negra Brasileira, da Associação de Proteção dos Judisvalidos, de ter sido adotada, Então, eu acho que tudo isso foi um sinalizador para que eu atuasse na questão dos direitos humanos, no combate ao racismo, no combate a todas as formas de violência que se perpetuem, infelizmente, aos dias de hoje. Então, a minha história de vida que me leva a ser uma ativista de direitos humanos. Se eu não tivesse tido a oportunidade da adoção, eu poderia ser uma criança que tivesse sido deixada em algum abrigo, em algum outro lugar, ter ido para o sistema prisional. Então, uma série de coisas poderiam ter acontecido comigo. Então, a oportunidade da adoção interracial, com todos os conflitos apresentados na época, me proporcionou que eu, hoje, me transformasse em uma ativista pelos direitos humanos de todos e todas, e principalmente da população negra. Uma coisa que a gente tem observado em uma série de situações é que pais brancos que adotam crianças negras acabam ganhando uma consciência de problemas que eles nem imaginavam que existissem na sociedade e se transformam em verdadeiros militantes. Sim, sim, é verdade. A gente tem o caso de Bruno Blagliasso, que adotou aquele casal de crianças negras, tem a Astrid, que também adotou um garoto negro, tem vários artistas que adotam crianças negras, pessoas brancas, amigos meus brancos, advogados renomados no Brasil que adoraram crianças negras, e isso é uma coisa muito interessante, porque eles acabam absorvendo a luta contra o racismo, porque eles escolhem quem eles querem que sejam os seus filhos no ato de amor, e aí eles têm que também enfrentar uma sociedade racista, uma sociedade que questiona por que você adotou uma criança africana, por que você adotou uma criança negra, com todas as crianças brancas aí, por que você escolheu dar maternidade ou paternidade para uma criança negra. Então, isso torna que essas pessoas se tornam militantes, porque eles vivenciam uma distinção entre os seus, no interior outras suas famílias, nas suas relações de amizade, mas, pô, podia ter adotado um menino mais clarinho, olha, mais tarde vai te dar trabalho, olha, ela vai te dar trabalho, ela é preta, você está entendendo? Então, esse desafio, o ato do adotar, porque a pessoa quer ser pai, quer ser mãe, então, o exercício da maternidade é independente do corpo de pele. agora, na sociedade racista, excludente, que faz com que as pessoas tenham modelos de filha pré-determinados, obviamente, que todos esses brancos que desafiam a lógica de adotar crianças negras, ou crianças com HIV, ou crianças com deficiência, então, todos esses casais que fogem da pseudo-normalidade de uma família, claro que são questionados, claro que enfrentam o racismo, enfrentam as piadas racistas, enfrentam os desprezos, enfrentam os questionamentos, então, eles acabam se tornando ativistas, não só para proteger os seus filhos contra o racismo, mas também no exercício de convencer seus pares brancos que o racismo é uma coisa absurda, é uma coisa inconsequente, e é uma coisa principalmente violenta, então, ao ver esses homens, essas mulheres brancas e brancas, essas famílias que passam a ser ativistas, isso se torna uma lição maravilhosa para que outras famílias também tenham entendimento, então, branco falando para branco, olha, deixa de ser racista, esse aqui é meu filho, então, eu acho que isso que é importante, a gente vê os exemplos que Bruno Blackcastle faz, a abertura, a discussão e a manutenção, a preservação da dignidade dessas crianças negras é uma coisa extraordinária, é um exemplo a ser seguido por pais brancos, independente de terem filhos adotados negros ou não, meus pais não eram ativistas, não foram militantes, mas me ensinaram como que eu deveria me defender contra todo esse tipo de violência. Agora, do ponto de vista específico da militância, houve alguém ou pessoas que a inspirassem nessa luta? Olha, assim, a minha própria condição na época, eu tinha 23 anos, eu estava procurando emprego, eu fui numa fábrica, ela preenchei uma ficha para ser datilora, a mulher me questionou de se espalhar aqui e nessa fábrica a gente não aceita pessoas de cor. Eu falei, mas eu não vou ser em primeiro lugar? Não, mas a gente não aceita pessoas de cor. Eu falei, que cor? Verde, amarelo, azul, essa é a meritocracia, a meritocracia, exatamente. E aí, eu questionei aquilo, a gente estava na década de 80 e aí, eu saí lá bufando, com raiva, já tinha bem clara a questão racial e aí, eu fui um cartaz na reunião do movimento negro, vão livre do máximo e aí, eu acabei indo. Quando eu cheguei lá na reunião, eu vi um monte de negros, um monte de negros, eu sentei assim no fundo e aí, estava sentado Dulce Pereira, Minuto Barbosa, Sueli Carneiro, estava, Ana Lúcia da Silva, né? E eu vi eles falando e a Dulce discursando sobre a questão racial, do racismo, da discriminação e ela perguntou, tem alguém que já sofreu aqui algum tipo de racismo? Aí eu levantei, aí eu chutei, e aí, não tem, a Dulce me chamou da reunião, então, eu espero que eu não quero falar com você. E a Dulce, olha, a gente vai em reuniões, movimento negro, Vundap, né? Em São Paulo, estamos também discutindo a questão das mulheres negras, você não quer participar da reunião? Eu falei, tá bom, eu vou. Aí, tô aí até hoje. Nasceu ali a militância. Nasceu a militância. Nasceu a militância. Nasceu a militância. crítica, né? Mas, assim, me ajudaram a ampliar o meu conhecimento. Sou muito grata a essas pessoas, a Milton Barbosa, que eu tenho um carinho muito grande, a Ed da Silva, né? Então, essas pessoas que eu tive, o Batista, essas pessoas que eu tive a oportunidade de ter o contato com eles e me ajudaram a construir um pensamento, né? Dentro das minhas, das minhas necessidades que eu via no momento sobre a questão racial. E como é que o direito entrou nisso? Então, o direito o direito entrou nisso de uma forma muito interessante, porque eu eu tinha dúvidas, né? Eu gosto de história, sou apaixonada por história, gosto de psicologia, sou apaixonada pela psicologia, né? E eu fui funcionária do Tribunal de Justiça, né? Escrevente técnico e judiciário, né? Em São Paulo, onde eu tinha contato com processos na área criminal, na base de execuções criminais, aí vendo os processos, o número de jovens negros presos na década de 90, me despertou ir para o direito, né? Para fazer o direito do meu jeito que eu entendi o direito, né? não esse direito inacessível às pessoas. E aí foi quando eu fui para o direito, eu vou para a área criminal, dentro da área criminal de indivíduos humanos, né? Mas trabalhando, trabalhei por mais de 14 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo, Trabalhando justamente por processos criminais. Então, nós vamos voltar um pouco a essa sua carreira depois do intervalo. Fique preparado. Desde um dos pontos altos da sua carreira foi ter exercido o cargo de diretora do Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Presidência da República. Fala para a gente como é que foi essa experiência. Bom, essa experiência foi muito importante na minha vida, né? Em 2011, esse ano vai completar 10 anos, recebi um convite da ministra Maria do Rosário para trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos com a questão de política criminal e penitenciária e direitos humanos e relações cançais. E durante um ano eu fui assessora, primeira negra assessora dentro do gabinete de uma ministra na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Aí, quando foi no outro ano, de 2012, ela me chamou e me ofereceu a vaga como diretor do Departamento de Defesa, onde eu teria, devido ao meu trabalho, a responsabilidade de cuidar sobre o trabalho escravo, prevenção do trabalho de tortura, população idosa, população LGBT, trabalhar também com a questão de educação de direitos humanos. Então, eu tinha mais ou menos dez coordenações que trabalharam também com o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas e o Programa Atenção de Direitos Humanos. Então, essa experiência para mim, ela foi muito importante, porque eu fui a primeira negra diretora de um departamento na história da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, junto com o meu companheiro, amigo Bruno Teixeira, que foi o primeiro negro ouvidor nacional de direitos humanos da Presidência da República. Então, éramos, assim, os primeiros dois negros dentro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que ocupavam esses cargos. E, obviamente, eu tive que ter o contato com o racismo, com a discriminação, óbvio, né? E não foi nenhuma, nem duas vezes, nem uma das vezes eu e meu amigo, a gente ia para as reuniões da Secretaria-Geral da Presidência da República e as pessoas perguntavam, você trabalha na Fundação Palmares? Vocês Trabalham na Depírio? E aí, a gente se olhava e falava, não, a gente estava na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Quer dizer, os não lugares, né? Os lugares que nós, negros, não podemos... Mas não se supõe que a gente ocupe esses lugares. Exatamente, exatamente, né, o fato de ser uma mulher negra, ser diretora de um departamento sob a coordenação de dez áreas extremamente neoflágicas, né? Como é que pode uma mulher negra ocupar aquele lugar que, secularmente, sempre foi ocupada pelos brancos, né? Bem-nascidos, bem-alimentados, filhos de alguém e com sobrenome imposo, não Benedito como o meu, né? E aí, essa foi uma das questões. Foram os apentos de mão, né, Benedito? Quando as pessoas pegam na metade da sua mão, né? As pessoas vão cumprimentar você e vão pegar até na metade da sua mão, né? E não te cumprimentam, não te reconhecem, né? Mas foi uma experiência muito boa, muito interessante para mim, né? Dá para você ver como funcionam os poderes e os micropoderes nesses órgãos, né? Que as pessoas, às vezes, não têm ideia do que é ocupar um lugar, né? em que a sua caneta tem poder, né? E eu tive muita sorte, né? Que eu tive uma equipe muito legal, de pessoas muito interessantes, pessoas, algumas realmente profundo, extremamente comprometidas com a questão racial, né? Mas também a gente vê aqueles olhares, né? Aqueles olhares que não era para você estar aí, né? Porque você... Olhares de estranhamento. É, eu não chamo de estranhamento. Eu acho que são olhares racializados mesmo, sabe? De acharem que a gente não tem propriedade. Eu, por luz e glória, né? Da equipe técnica celestial, tudo, não tive nenhum problema grave na programa de proteção, estes testemunhas, nunca teve assassinatos, não tive problemas graves com o programa de defesação de direitos humanos, não tive nenhuma morte, né? Durante a minha gestão, né? E eu acho que isso foi muito importante para mim. O grupo da população de rua, que eu também era coordenadora, né? Do programa de população de rua, sempre foi um programa fantástico, principalmente que a maioria dessa população de rua é a população negra, né? Eu tive um coordenador excelente, que é o Carlos Eduardo, né? Que é uma pessoa maravilhosa, então, negro, um jovem negro, psicólogo, atuante na área de população de rua. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que trazia alegria para alguns negros que trabalhavam na Secretaria de Direitos Humanos, trazia desconforto para os pseudos brancos, os brancos, né? Antirracistas, né? Os famosos brancos antirracistas, que está tudo bem até a hora que você me senta numa cadeira, né? Que sempre foi destinada a eles. Aí a gente vê como o racismo aparece. Mas, para mim, foi uma experiência interessante de ter sido a primeira diretora desse departamento e, principalmente, ter conseguido uma conquista interessante que foi durante a minha gestão, que foi a criação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Essa lei que saiu em 2013 era quando eu ainda era diretora desse departamento, que cria o Mecanismo Nacional de Direitos Humanos, que tem a função de fazer visitas nos manicombos, nos presídios, locais de longa permanência, asilos, né? Tudo para verificar a prática da tortura. Foi na minha gestão. Isso me deixa feliz. Me deixa muito feliz, me deixa muito contente, muito orgulhosa. E você também atuou como perita nessa área de combate à tortura. Uma área difícil. Como é que foi isso? Olha, depois que eu fui, eu fiquei diretora, depois fui convidada para voltar para o gabinete da ministra, né? Para trabalhar na ouvidoria de direitos humanos, mais uma vez com atuar na questão prisional. E aí fui convidada. Aí saiu o edital e eu participei do processo, né? Se ele tinha, para participar do grupo, né? De peritos de Direito Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E aí eu fui aprovada em primeiro lugar, né? E eu peguei o mandato de quatro anos como perita, né? Então, como eu vinha com uma experiência, né, Medeiros? A minha experiência vem dos anos 90 com política criminal e penitenciária. Então, quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu participei da Subcomissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB. Tive, no segundo dia do massacre do Candiru, entrei no Candiru no dia 3, então, literalmente, eu tive um banho de sangue, um batismo de sangue e, a partir daí, eu fui me envolvendo cada vez mais e aí minha carreira sempre foi nessa linha de política criminal e penitenciária. Com a experiência, né, junto com a pastoral carcerária, a OAB e tudo, quando eu estava na Secretaria tendo essa oportunidade, eu passei em primeiro lugar e um dos grandes desafios foi criar o mecanismo de prevenção e combate à tortura com 11 peritos, começar do zero, né, fazer todo um planejamento, né, de quais são as visitas, quais os lugares mais neoválgicos, né, onde está mais concentrada a tortura, né, e aprender mais uma vez aquilo que você sabe que é sempre um grande aprendizado, né, que é você ver jovens negros, negras nas prisões, onde ser negro, ser pobre, né, é um fato, já que permite que o seu corpo seja, como foi, circularmente, violado, né, e não só violado, mas matável, torturável, cartável, né, e compreender as novas metodologias de tortura, né, que não é só o pau de arara, que não é só o cigarro queimado, que não é só o choque elétrico, né, é a comida estragada, você tá baleado e a bala tá alojada na sua perna, são aqueles parausos que ficam na sua perna mesas até que você seja obrigado a ter os nervos atrofiados e ter que amputar a perna, a gravidez dentro da prisão, né, durante o tempo que você tá presa, as dores do parto como instrumento de tortura, o bebê quando nasce, o tempo todo ameaça sobre aquela mãe reclamada da comida ou aquilo, né, que passa a ser também uma das formas de prática de tortura, então, as dores, né, da menstruação, a questão da pressão alta, do diabetes, quer dizer, as doenças que agravam a questão dos processos torturantes do sistema prisional, então, eu tive a oportunidade de conhecer funcionários sérios, comprometidos, como eu tive também a oportunidade, infelizmente, de conhecer funcionários dessas áreas, desses lugares de privação de liberdade sem nenhum compromisso, e a maioria desses lugares, seja presídio, seja manicombo, seja sociocativo, a maioria eram jovens, a maioria eram negros e negros nesses lugares, né, então, eu acho que o aprisionamento dos corpos negros, ele é secular, e eu tenho o fato de dizer, para mim, falar de tortura, Medeiros, eu tenho que falar que os primeiros corpos foram os povos indígenas, os primeiros torturados nesse país, e foi se sofisticando da tortura em cima dos corpos de africanos, então, são corpos matáveis, torturáveis e descartáveis, então, existe uma história da política da tortura do país, existe uma necessidade de disciplinar constantemente esse corpo, então, eu disciplino esse corpo com castigos, com surras, com tapas, com humilhações públicas, com racismo como um vetor de tortura também, né, e a partir daí o que você tem desse paldo de dor e sofrimento? Você tem o resultado dos processos escravistas, né, que fazem com que as pessoas continuem na condição de subhumanas e sendo obrigadas a serem disciplinadas por um código racista, necropolítico e, principalmente, descartável, quando eu falo dessa questão de descartável, não é só de jogar fora, mas a questão é de você não ver aquela pessoa com direitos como pessoas, mas sim pessoas que têm que ser punidas, né, têm que ser censuradas, têm que ser adequadas porque são consideradas inadequadas. Então, a tortura, ela tem vários requintes de crueldade, né, agora com a Covid, a grande questão é dos presos que não podem receber visita dos seus familiares, onde esses presos não têm notícias dos seus familiares sobre a questão da Covid, por outro lado, os familiares ficam sem, notícias dos presos e os funcionários, na grande maioria, muitos deles são negros, também sofreram os efeitos da discriminação racial no interior do sistema prisional e também construindo uma identidade que o dispersionifica a essência humana, né, então, lamentavelmente, o racismo, as sequelas da escravidão são gravíssimas para a população negra, principalmente no aspecto do que a gente fala de violências, né, são corpos violentáveis, são corpos que eu posso fazer qualquer coisa porque eu tenho a certeza da impunidade, que a cor da minha pele enquanto branco me dá essa estrutura de impunidade e certeza que comigo nada vai acontecer. O nosso grande amigo coronel, professor Jorge da Silva, recentemente falecido, apontava como dois pontos fundamentais, essas políticas de enfrentamento à guerra às drogas e essa política de combate ao crime baseado no tiroteio e não na inteligência. Você concorda com ele? Um quadro internamente eu tive prazer de conhecê-lo, né, tenho até o livro dele sobre criminologia que ele me deu de presente uma vez. Eu acredito que está com o Beto de razão, porque o seguinte, a gente tem que ter com uma compreensão que a população negra, tanto segurança pública no nosso país, ela vai se desenvolver a partir de 1808 para chegar na família real no Brasil. Quando você vai criar as primeiras guardas, as primeiras guardas municipais, as divisões de guardas que vão se basear no militarismo da França. A partir daí, a gente tem essa escola militar no Brasil, a gente tem essa escola militar, essa formação militar que vê negros e negras, pobres, como inimigos públicos número um e o inimigo numa visão de guerra ele tem que ser eliminado, né, independente da onde ele esteja, ele é inimigo e ele é, ele tem que ser eliminado. E aí você não usa a inteligência, você usa o abate, o objetivo é abater, porque é inimigo, então eu atiro e eu atiro para matar. Então, você morar como nas favelas do Rio de Janeiro, você morar nas favelas de São Paulo, Minas Gerais, Salvador, Pernambuco, qualquer lugar onde tem uma, São Gonçalo, que tem uma população pobre, a violência institucional vai ser muito maior. Vai ser maior porque aquilo é tido como inimigos, entendeu? São tidos como inimigos, o cara que sai quatro horas da manhã para trabalhar, chega às dez horas da noite, não interessa, ele mora numa área que é considerada território inimigo. Então, eu vou atirar para matar, porque eu tenho que proteger o Estado, a sociedade, e a sociedade que eu tenho que proteger é uma sociedade branca, bem nascida, bem alimentada. Nós não temos abordagens violentas, né, abordagens policiais violentas desembargos nobres, né, a gente vê isso aonde está concentrada a população negra, e isso é uma prática geral em todas as clícias. Eu não posso dizer que a polícia de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, é todas as clícias. Então, você teve a construção de uma identidade criminosa negra, né, desde o período da escravidão, né, os jovens que fugiam, né, jovens escravizados que fugiam em busca da liberdade e eram títulos como inimigos públicos. Tanto que o termo captura, né, quando a gente vê naqueles anúncios, né, procura-se escravos, assim, que capturar é o mesmo termo que tem hoje nas delegacias, né, divisão de capturas. Então, essas pessoas ainda são capturadas, né, são tiras como escravos fugidos e perigosos. Você tem uma construção, e essa construção até sede Lombroso, Nina Rodrigues, dominou, né, eu estou falando de 1700, eu estou falando de 1800, né, então você tem uma construção de uma identidade criminosa negra por simplesmente buscar-se a liberdade, entendeu? Então, quer dizer, essa forma de abordagem social sempre truculenta, sempre violenta, ela vê um jovem negro, uma mulher negra, um inimigo público número um, não um cidadão que paga, que paga seus impostos, né, não é visto, que é o responsável do salário, do sogro, do soldado, né, e aí, não é visto assim, e é o artigo da Constituição que fala de segurança pública, né, então, eu até uma vez fiz uma palestra na Rota que eu falei, quem são os que mais lidam com violação de direitos humanos? Os policiais ficam me olhando e pensam, vocês, não são vocês que metem o pé na porta e encontram um barraco lá com uma cama, com uma panela vazia, um cachorro arrumado, uma criança no beijorando? São vocês! Então, vocês lidam com violação de direitos humanos e segurança pública é direito humano, está lá no Antigo Pinto, né, mas, lamentavelmente, a forma, né, que é desenvolvida as polícias militares com essa ideia do inimigo, do combate, o combate da criminalidade, né, se dá com o combate de pessoas que moram em áreas vulneráveis, enquanto que, na verdade, a criminalidade não está em áreas vulneráveis, é estar nas mansões, ela está nos bairros nobres, ela está nos governos, ela está por aí, entendeu? Deise, muito obrigado pela sua participação, a gente poderia continuar falando durante horas, dado o conteúdo que você tem, tanto de conhecimento quanto de experiência ou de conhecimento associado à experiência. Muito obrigado pela sua participação, repito, e espero que a gente possa voltar a se encontrar nesses debates, enfim, contribuindo para melhorar o conhecimento dos brasileiros de maneira geral sobre a questão racial no Brasil. Obrigado. Eu que agradeço, vocês sabem que a gente está junto, precisando é só dar um salvo, eu que agradeço o prazer de estar aqui com vocês, podemos conversar outras vezes sim, aprofundar a questão da criminologia crítica e as relações raciais no Brasil. essa construção perpétua dessa identidade criminosa negra que atinge homens e mulheres negras no nosso país. É fundamental a gente aprofundar esse discurso, essa discussão e talvez criarmos novas alternativas. Eu agradeço o convite, um forte, caloroso abraço para vocês, saudade e que a gente possa continuar conversando. Eu agradeço a todos que estão assistindo, muito obrigado pela oportunidade. Beijo. Tchau. 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 Tchau.